Bom dia! Bom dia! Antes de começar a minha fala, eu queria promover um apidado ao dia ao prefeito para poder escutar a gente aqui, o povo aqui de Calcaia. Vamos apidar bem foco! Escuta aí, doutor! Porque estamos aqui hoje apoiando a luta dos trabalhadores rurais. Por quê? Porque é uma luta importante. Sabemos que esse povo ele não pode ele não pode hoje estar vivendo em condições precárias como está hoje fazendo uma rural. E assim, pra começar, eu queria saber o porquê que a gente não vem que eu faço aqui. Como pode tornar uma cidade rural urbana sem o projeto primeiro? Eu queria saber isso do senhor prefeito. E assim, a gente está aqui hoje na Luta Solidariedade juntos, construindo porque precisamos de um projeto muito mais popular.